Quando o time do Guaporé entrava em campo no campeonato estadual, lá estava a torcida presente, apoiando o time do Guaporé em todos os jogos do campeonato rondoniense. Mas no último final de semana, os papéis se inverteram e quem marcou um golaço foi a torcida do Guaporé, doando ovos de Páscoa para as crianças carentes aqui no bairro Beira Rio, no barracão da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. A gente fica até emocionado porque as pessoas que mais necessitam, que às vezes nunca ganharam um ovo de Páscoa, hoje elas vão ganhar. E se já ganharam algum dia, hoje elas vão lembrar como que é ter um ovo de Páscoa em casa. A necessidade que o nosso país passa, a dificuldade que o nosso país passa. E a gente fazer isso alivia, né? O coração da gente fica mais aliviado. Então a torcida, ela nasceu com esse intuito, de a gente fazer os eventos, levando o nome do Guaporé. Isso é importante também. Primeiro fazendo o bem, Cleiton. Primeiro fazendo o bem e depois levando todo mês. A gente vai querer fazer cada dois meses uma ação social. Nós vamos atingir não só o bairro Beira Rio. Infelizmente o campeonato acabou. Em junho começa o Sub-20, nós vamos acompanhar a molecada no Sub-20 e a torcida não vai parar. A torcida está cada vez mais forte. Os eventos nossos, nós vamos ter mais eventos lá no Guaporé ou talvez em outro lugar. E todos os eventos, ele não tem lucratividade para ninguém, não é para a gente. Ninguém quer nada aqui. A gente quer ajudar. Primeiro o clube e depois a sociedade. E eu acho que nós acertamos em cheia em fazer essa ação social para as crianças. Porque as crianças, nós já fomos crianças, você sabia da necessidade que a gente passou quando a gente era pequeno. A gente não teve essa oportunidade, mas hoje a gente pode fazer algo em prol dessas crianças. E é com muito amor, com muito orgulho, com muito prazer que a gente vem aqui. Cede um pouquinho do nosso tempo, que é muito pouquinho, muito pouco mesmo o que a gente está fazendo. Mas eu tenho certeza que reflete muito na vida dessas crianças. Muitos, de repente, iam passar o dia de Páscoa sem ganhar um ovinho de chocolate. E nós da torcida do Guaporé, juntamente com vários empresários da cidade e os parceiros que a gente tem, abraçou essa causa e veio fazer um dia diferente para essa criançada. Agradecer também ao pessoal da coordenação da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, que cedeu o barracão, cedeu o espaço. As meninas agentes de saúde, a Rosimeira e a Jeane também. E elas fizeram essa correria com todas as crianças aí, carentes, para elas puderem estar aqui hoje. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Isso é uma forma de demonstrar amor pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. E que essas crianças possam pegar esses exemplos bons, que nós adultos possamos dar. A gente dá vários exemplos, mas que ela possa pegar os bons e levar para a vida delas, para que possa repletir em algo bom na vida delas, para que no amanhã possa se tornar cidadãos melhores, pessoas melhores. E com certeza, um dia elas vão lembrar disso aí, igual você falou, vai ficar gravado na memória. E com certeza, elas vão poder fazer algo também, para poder ajudar as outras pessoas, assim que crescer. Foi legal. Gostou da equipe trazer o ovo de Páscoa aí? Gostei. Mostra aí o ovo aí, que você já ganhou. Você é do bairro Beira Rio aqui mesmo? Sou. Você tem vontade de jogar num clube como o Guaporé? Eu tinha. Tinha. Se for jogar, qual posição? Ah, tanto faz. Tanto faz. O portanto está jogando. É. Fale espaço para todo mundo, hein? Ah, é bem legal, porque tira muita gente do meio da rua para se machucar. Aqui ninguém vai se machucar. E todo mundo ganhou um ovo. Na rua ninguém ia ganhar. Ficou feliz em ganhar ovo? Fiquei. E aí, como é que é? Hoje teve a oportunidade de brincar aqui, de jogar. Sentiu a emoção de brincar um pouquinho. Tem vontade de ser jogador de futebol? Sim. Vai jogar no Guaporé? Vou. Que posição você gosta? Atacante. Parabéns aí, atacante. Você gostou aqui do evento? Sim. Como é que foi hoje você? Quantos anos você tem, Yasmin? Dez. Como é que foi a emoção aí de dez anos de idade ser a garota Beira Rio 2019? Foi muito bom. Parabéns aí, Yasmin. E que venham os próximos títulos aí para você. Obrigada. O Guaporé pretende realmente sair do centro de Rolim de Moura, para ir para a chamada periferia de Rolim de Moura e bairro não do centro, com crianças fazendo escolinha de futebol, sem cobrar onde tiver os campos. Então, como todo mundo sabe, começamos esse ano de 2019. Então, ainda temos muita ideia para botar em prática. Além de fazer a parte social, é lógico, a gente vai começar com o sub-11. Porque tudo tem custo. Não dá para a gente colocar escolinha para garotos de 15, com patrocínio do Guaporé, sub-13. Vamos começar com o sub-11. Por quê? Teoria nossa é que 9, 10, 11 anos de idade, você já vai descobrir talentos também, né? E poderão depois ser catado e levado para um polimento maior lá no Guaporé. Essa é a ideia. E, quem sabe, no futuro a gente abra para crianças de mais idade. O senhor também falou que tem uma novidade que está vindo por aí, que o senhor está pretendendo montar um time feminino do Guaporé. Como é que está esse projeto aí, doutor? Já estou em contato com um técnico lá de São Paulo, não está ainda fechado. Porque ele é técnico de futebol feminino mesmo. São Paulo é o lugar do Brasil onde é mais adiantado o futebol feminino. E nós estamos em entendimento. E, a princípio, seria por volta de 14 de setembro, chegariam mais 11 meninas de São Paulo, que se juntariam mais 15 aqui de Rondônia, para a gente fazer o futebol feminino que deve começar em 14 de setembro desse ano de 2019. E, a princípio, seria por volta de 14 de setembro.